Pois é, meus amigos, a situação do desgoverno só piora a cada dia que passa, principalmente depois da recente fala do ex-presidiário, comparando miseravelmente o holocausto nazista com a situação atual de Israel, que está apenas se defendendo de um covarde ataque terrorista, de um grupo que, aliás, agradeceu o Lula pelas falas, agradeceu o Lula por ter feito um ataque a Israel, não é? Essa é que é a questão. E como todo ditador, Lula não voltou atrás no que ele disse. Pior, não só não voltou atrás, não só não pediu desculpas, como ele endossou o que falou. Pois é, porque tem gente dizendo que não, Lula disse isso aí sem querer, né? Foi um discurso ali meio que improvisado, então ele se expressou mal, se equivocou e tudo mais. É normal, quando a gente erra, a gente pede desculpas, volta atrás, é normal, somos todos seres humanos, né? Quer dizer, alguns aí eu até que duvido, né? Não precisamos citar nomes aqui, mas somos todos humanos, passíveis de erros. E quando a gente erra, é normal voltar atrás, pedir desculpas, se retratar. Não foi o que o Lula fez. Não só ele não pediu desculpas, como ele endossou que a frase foi proposital. É isso aí. Nada de improviso. Lula admite que fala que comparou Israel ao holocausto foi proposital. É isso aí. Pra quem achou que não, foi um discurso de improviso, ele cometeu uma gafe e aí não quis dar o braço a torcer e não sei o que, não. Foi de caso pensado, foi premeditado, né? Após crise, o presidente brasileiro tem dado sinais de que não vai se retratar, pelo menos por enquanto, com o país do Oriente Médio. Nos bastidores, o presidente Lula tem dado sinais de que não está arrependido na declaração em que comparou as ações de defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas ao holocausto. A frase fez com que o governo de Benjamin Netanyahu o declarasse persona non grata. O chefe do executivo tem dito aos seus interlocutores que a mensagem foi proposital e a ideia era encorajar outros chefes de Estado a se posicionarem diante da guerra. O que até agora não deu resultado. Não deu e não vai dar. Porque não tem como alguém em sã consciência ficar do lado do Hamas, ficar contra Israel que está se defendendo. O Hamas é um grupo terrorista que usa mulheres, crianças, idosos, população civil no geral como escudo humano. O Hamas é um grupo terrorista que faz as suas bases ali embaixo de hospitais, dentro de escolas, para se proteger de ataques inimigos. Usa a população como escudo humano. Os palestinos que têm uma causa nobre, é uma outra questão, o Hamas não representa a causa palestina, são reféns desse grupo terrorista. E é isso que muita gente não entende. Usa aí essa questão da causa palestina como defesa. Não, porque Israel não está atacando os palestinos, os terroristas que se camuflam no meio deles. Mas essa nem é a questão aqui. A questão é que o Lula não se retratou, disse que o posicionamento foi aquele mesmo, foi proposital e que era aquilo mesmo que ele queria dizer. Cara, a coisa foi tão feia, mas tão feia, que até o Pacheco falou que o Lula deveria se retratar. Gente, Amanda Klein, a conhecida esquerdista Amanda Klein, ela fez, ela falou o que muitos aí gostariam de ter dito, né? Me surpreendeu o posicionamento da Amanda Klein, olha só. E além de tudo, é de uma infelicidade política no momento, no time, tão grande, tão atroz, porque ele está há uma semana de uma manifestação convocada para o seu principal antipota, antagonista político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda a mídia estava focada ou na minuta do golpe ou no presídio de Mossoró. Aí vem o Lula, solta, faz essa fala desastrosa, antissemita e toda atenção, todos os holofotes ficam concentrados naquela fala e ele vai sangrando e desgastando durante toda a semana. Uma semana que ele deveria se fortalecer, mas é justamente o momento em que ele derrapa nessa casca de banana, que ele mesmo coloca, ele atravessa a rua, derrapa nessa casca de banana e embute uma visão preconceituosa, ideológica, totalmente dividida e polarizada do mundo. Porque, obviamente, em seja, embute aí uma visão com dois pesos e duas medidas. Então, os aliados dele, de Venezuela, de Cuba, mesmo da Rússia, da China, ele não critica ninguém. Bem, agora, quando é um governo de extrema-direita, aí ele escorrega até para falas antissemitas. Quer dizer, é inadmissível. Pois é, né? A gente viu ali um pouco de ideologia no discurso da Amanda Klein, que falou ali que Israel tem um governo de extrema-direita. Eu não sei o que é extrema-direita para essa galera, mas tudo bem. A questão é que até a Amanda Klein criticou o Lula. Cara, a Amanda Klein, uma conhecida esquerdista, mas ela falou muito bem. Agora, quando é para falar de Maduro, Ortega, o Putin, o Lula fica quieto. O Lula não critica. O Maduro que passou com tanques por cima da população civil, que prende opositores. Enfim, dele o Lula não fala nada. E tivemos aqui uma dura nota do, acho que é o ministro de Israel, que é o Israel Cartes. Olha isso aqui. Isso aqui ele publicou no Twitter e marcou o Lula. Presidente do Brasil, Lula oficial, marcou aqui. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor que o que Hitler fez, levou milhões de pessoas aos guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus, de forma ordeira e cruel. Isso sim pode ser chamado de genocídio. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Que vergonha! Sua comparação é promíscua e delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel. E digo mais, senhor ministro, Israel Katz. Ele não é só persona não grata em Israel. Ele também é aqui no Brasil. Porque o sujeito não pode andar na rua. Teve 60 milhões de votos, mas não pode andar na rua. Vejam só. Que presidente é esse que não pode andar na rua? Porque senão vai tomar ovada. Vai ser vaiado onde quer que ele ande. E aí, meus amigos, eu digo para vocês. Eu não sei onde estão os 60 milhões de votos. Ninguém vê em nenhum lugar. Mas ainda assim, ainda realmente conjecturando que ele tenha tido esse número expressivo de votos. Nem as pessoas que votaram no Lula compactuam com o que ele falou. Porque saiu uma pesquisa recente dizendo que 83% dos brasileiros discordam do que o Lula falou. E olha, eu estou surpreso com essa pesquisa. Não pelos 83% que discordam, mas pelos 17% que concordam. Tem 17%, segundo essa pesquisa que saiu, de brasileiros. Isso dá algumas dezenas de milhões de pessoas que concordam com o que o Lula falou. Essa gente está precisando de tratamento. Para dizer o mínimo. E também o ministro de Israel aqui forçou, pedindo para o Lula aprender sobre a história. Pelo amor de Deus, o sujeito mal sabe ler, aprender história. Está forçando a barra, né ministro? Está forçando a barra. Está pedindo muito, mas quem sabe? Bom, de qualquer maneira nós temos aqui também o porta-voz dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, se manifestando contra a fala do Lula. Porta-voz do governo do Zewa reage após falas de Lula comparando Israel ao nazismo. Nós temos aqui um vídeo onde ele foi perguntado sobre essa questão. Olha só. But, of course, the Secretary is on his way to Brasilia. I'm sure you saw the comments by Lula, by President Lula, in Ethiopia this past weekend. Israel is quite upset with him, you know, liking what's happening there to the Holocaust. Do you have any comment on both on – do you have any comment on what Lula said, and do you think the Secretary will raise this with him as well? So, obviously, we disagree with those comments. We have been quite clear that we do not believe that genocide has occurred in Gaza. We want to see the conflict ended as soon as practical. We want to see humanitarian assistance increased in a sustained manner to innocent civilians in Gaza. But we do not agree with those comments. Pois é, não sei se deu para todo mundo ler aí, né, teve a tradução ali embaixo. Mas, resumindo, ele disse que não vê o que está acontecendo em Gaza como um genocídio, né, não concorda com Lula e que ressalta ali sobre questões humanitárias, que deve haver aí realmente para a população civil, né, sobretudo porque os terroristas do Hamas, eles utilizam a população civil como escudo, né. Essa aqui é a questão. Então, meus amigos, a tensão aumenta aí entre o governo. Muita gente do próprio governo, inclusive da própria esquerda, não concorda com o que o Lula falou, mas tem que ficar de boca fechada, não pode contrariar o chefe, né. E a imagem dele do seu governo ou do seu desgoverno está piorando cada vez mais, como eu disse no início do vídeo, né. E olha, o pedido de impeachment que está rolando, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ele está ganhando corpo. Eu não nutro esperanças que esse pedido prospere, pelo menos não nesse momento, né. Acredito que o sistema ainda não quer se livrar do Lula, mas a coisa está tomando corpo, né. O Lula, o Lira, né, não disse nem que sim, nem que não. O pedido está lá, vai ficar na gaveta dele. Já conta com mais de 122 assinaturas, né. Então, pode ser que a gente tenha algum desdobramento a partir daí. Não digo o impeachment propriamente dito, mas talvez outros desdobramentos. O que a gente fala aí num próximo vídeo, tá. Só quero finalizar aqui trazendo essa matéria pra vocês, olha só. Tensões entre Brasil e Israel podem interromper avanço tecnológico na força aérea brasileira. Isso envolve questões comerciais e questões de tecnologia. Israel é um paizinho comparado ao Brasil, né. Um país pequeno territorialmente. Mas está muito mais avançado em questões tecnológicas aí do que o Brasil. Quando teve aquela tragédia em Brumadinho, quem ajudou o Brasil a localizar vítimas ou corpos de vítimas foi Israel. Veio pra cá, trouxe um equipamento que a gente nem sonhava que existia e ajudou a localizar várias vítimas, né. Dentre vários outros exemplos que eu poderia citar aqui. Desenvolver uma técnica de tirar o sal da água, né. Chamada de dessalinização. Enfim, eu poderia citar vários outros exemplos. E agora vai prejudicar aí essa relação tecnológica com a força aérea brasileira. Tudo por conta desse irresponsável, desse inconsequente e agora desse criminoso. Porque cometeu o crime de responsabilidade do Lula e do seu desgoverno. Que se Deus quiser, vai sair desse lugar que nunca deveria ter voltado. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.